O Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Alfânia da Fé encheu para ver um mini-torneio de futsal, com vista à angariação de fundos para a Corporação de Bombeiros Local, contando com a participação de dois craques do futsal nacional, Mário Freitas e Arnaldo Pereira. O torneio envolveu ainda mais quatro equipas e instituições locais que aderiram à iniciativa. GENIER BOMBEIROS CONVIDADOS E VETERANOS DO PALMEIRAS Com os objetivos de proporcionar momentos de confraternização e simultaneamente angariar fundos, a organização da iniciativa revelou-se plenamente satisfeita. Que as pessoas confraternizassem umas com as outras, portanto, que se levantasse uma onda de solidariedade para tornar visível o trabalho que os bombeiros fazem, o trabalho que os grupos dos jovens dos bombeiros fazem. Para além disso, também é interessante o valor que conseguiram amelhar com esta iniciativa. Como viram, 3.500 euros não é um valor qualquer. Estamos gratos, quer aos bombeiros por terem tido a iniciativa, quer à população por ter aderido, a vocês por terem feito a reportagem, às juntas de freguesia por terem dado os seus donativos e a todos que colaboraram com o donativo que prestaram. Os participantes da modalidade, bem como o público presente, revelou-se também muito satisfeito com a iniciativa que rendeu cerca de 3.500 euros para a Associação dos Bombeiros. Um convite dos bombeiros voluntários, que eu acedi logo, acho que é muito importante este tipo de iniciativas. Foi o primeiro ano aqui em Alfândega e espero que mais localidades do nosso distrito possam fazer algo do género. Sim, não só a divulgação do futsal, mas a vertente solidária. Acho que a vertente solidária é o principal deste tipo de iniciativas e espero que tenha corrido tudo bem hoje aqui em Alfândega. A iniciativa visou também a divulgação da modalidade do futsal, que contando com a presença dos dois craques, atraiu muitos jovens ao caminhão desportivo da escola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho